Bom, algumas pessoas perguntam, será que de fato eu posso ir ao depósito mais de uma vez ou não? Isso é uma pergunta de alguém que está iniciando na área de supermercado ou se de fato tem aquela curiosidade, tá bom? Eu me chamo Adelmo Monteiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal chamado Dia a Dia de um Repositor. Então vamos aí responder aqui essa pergunta, pessoal. O Norbert, eu acho que é Norbert, ele faz essa pergunta aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que não vai dar para vocês verem. Ele pergunta o seguinte, posso ir mais de uma vez no depósito trazer mercadoria? Ou mercadorias, né? Sim, você pode ir mais de uma vez no depósito buscar mercadorias para poder abastecer aí a sua sessão. Tranquilo? Vamos aqui, pessoal, para esse outro comentário. Trabalhar quase três meses e até hoje o patrão não me chamou para conversar, para assinar a carteira. Sou muito reconhecido, ou melhor dizendo, sou muito reconhecido pelo cliente ou pelos clientes. Eles me elogiam pelo meu trabalho ou pelo meu serviço e até hoje nada. Ou seja, esse rapaz aqui, ele provavelmente, né? Ele está trabalhando aí quase um ano, cinco meses, seis meses, sete meses. E até agora ele não assinaram a carteira dele. E provavelmente ele é um cara que os clientes gostam do trabalho dele, do serviço dele, como ele citou aqui. Mas tinha um problema, né? O problema é que o patrão dele ainda não chamou ele para assinar a carteira. Então, infelizmente, é complicado. Ou ele tem duas opções. Ou ele continua trabalhando sem ser fichado. Ou então ele procura aí os direitos dele. Ou seja, você procura aí o seu direito. Tá bom, pessoal? Então vamos aí para um outro comentário. Pessoal, olha só. Tem pessoas que ao fazer um currículo, né? Ou melhor dizendo, ao enviar um currículo para uma empresa em sites online, ela pergunta se de fato é preciso levar em papel no dia da entrevista. Sim, pessoal. A lógica, o bom é de fato você levar o seu currículo em uma pastinha não amassada. E você leva essa pastinha para a sua entrevista. Quando chegar lá, você entrega o seu currículo para o entrevistador. O bom é você levar mais ou menos aí uns dois currículos. Porque caso tenha dois entrevistadores ou mais, você pega os dois currículos e entrega para cada um. Então, sim, o bom é levar currículos em forma de papel, tá bom? Para quando chegar lá, você entrega lá aos recrutadores ou pessoal lá da entrevista, tá bom? Então, vamos aí para um outro comentário, galera. Bom, pessoal, aqui tem mais uma pergunta falando o seguinte. Qual o grau de escolaridade para ser repositor, para começar a trabalhar como repositor de supermercado? Pessoal, eu já respondi várias vezes aqui no nosso canal que o grau de escolaridade para começar a trabalhar na área de supermercado, pessoal, é o segundo grau completo. Tem algumas pessoas que não terminaram o segundo grau completo e mandam currículos aí para as empresas. E até agora estão esperando aí uma resposta ou ser chamados, mas infelizmente é triste que eu vou falar para vocês, mas vocês não vão ser chamados. Porque se a empresa exige o segundo grau completo, e por que você vai dar incompleto? É por isso que você não foi chamado ainda. Então, só respondendo a sua pergunta, tem que ter aí o segundo grau completo. Beleza, pessoal? Então, vamos aí para um outro comentário aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu tenho tanta vergonha de mim. Tá, pessoal. Uma outra pessoa diz o seguinte. Eu tenho tanta vergonha de mim mesmo que impede que eu trabalhe. Aí quebrou, né, pessoal? Eu acredito que seja questão de pessoas tímidas. Tem pessoas tímidas que, de fato, querem trabalhar, mas por causa da sua timidez, isso atrapalha muito. Além da pessoa ser tímida ou tímido, impede que ela tenha uma boa comunicação com as outras pessoas, até com os próprios clientes. Então, isso eles têm, né, isso infelizmente ele tem que trabalhar aí nessa área, porque isso, infelizmente, torna-se algo que impede de você avançar para ter trabalho, para ter comunicação com as outras pessoas, tá bom, pessoal? Então, deixa o teu like aí para estar fortalecendo aqui o nosso canal e vamos aí para uma outra pergunta, pessoal. Pessoal, uma dúvida aqui de uma pessoa. Essa pessoa está dizendo que não é a função do estoquista, né? Por exemplo, está aqui, essa parte de informar o que está faltando no estoque não é a função da pessoa que trabalha no estoque, ou seja, não é a função do estoquista, não é a função dos meninos que trabalham na área do depósito que vai informar o que está faltando ou deixando de faltar. E isso daí é responsabilidade dos repositores, porque o estoquista não tem nada a ver, o estoquista vai arrumar as mercadorias, entendeu, pessoal? Pessoal, falando sério, não é muito chato quando você vai para uma entrevista de emprego, passa-se uma semana, 15 dias, e ninguém responde você? Aí, muitas das vezes, você fica perguntando, mas será que de fato eu passei ou não? Então, nesse vídeo, vou estar falando para vocês se vocês passaram ou não, ou como vocês devem fazer para saber de fato se passou nessa entrevista ou não. Eu me chamo Adelmo Monteiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal chamado Dia a Dia de um Repositor. Sem mais enrolação, vamos diretamente aqui ao assunto para podermos estar respondendo aí a dúvida dessa pessoa. É o RogerCosta6095. Pelo menos aqui é o que ele comentou. Galera, vamos lá aqui, sem muita enrolação. A pergunta dele é o seguinte, Fiz uma entrevista de emprego... Vamos lá, o telefone escureceu aqui. Fiz uma entrevista de emprego e até agora a empresa não me deu nenhum retorno. Isso já faz mais de uma semana. Será que não fui aprovado? Bom, pessoal, vamos lá. Por quê? Só para você entender, em algumas ocasiões, quando você vai para uma entrevista de emprego, lá, os recrutadores, eles já falam, né? Gente, olha, quem passar, eu vou estar ligando para vocês. E dá para entender que eles só vão ligar para as pessoas que, de fato, passarem na entrevista. É raramente a empresa ligar para você e dizer que você não passou. É por isso que, muitas vezes, a gente fica um pouco chateado, porque, de fato, a gente quer saber se nós passamos ou não na entrevista. Aí, como aconteceu aqui com o Roger, ele não sabe se, de fato, ele passou ou não. Então, o que é que acontece? Pessoal, se vocês têm o número da empresa onde você fez a entrevista, se você puder ligar para lá, para informar ou pedir essa informação, dizendo que você participou de uma seleção e, até agora, ninguém ligou para você. E você gostaria de saber se, de fato, você passou ou não. E, provavelmente, a moça de lá, ela vai te dar o retorno, dizendo se você passou ou não. Ou se, de fato, você está num banco de talento. E, talvez, algumas pessoas podem dizer, mas, Adelmo, o que é banco de talento? Banco de talento é quando você passa e você não começa a trabalhar de imediato. Você fica esperando que surja aí uma vaga num setor específico para poderem, ele, chamar você para você começar a trabalhar. Então, eu acho muito objetivo você fazer isso, ligar para a empresa, como eu já falei, ligar para a empresa e pedir essa informação. Entendeu? Então, se eu tiver a sua dúvida, deixa aí um like para fortalecer aqui o nosso canal e vamos aí para um outro comentário, galera. Gente, interessante essa pergunta aqui. O Lucas, ele faz uma pergunta. É função de prevenção de perda? É função de prevenção de perda mesmo lançar nota do sistema? Interessante que uma pessoa respondeu aqui, galera. Ele disse que sim. Essa outra pessoa aqui, ela trabalha na área. Aí, a pessoa nos comentários embaixo, respondeu que sim. É função também até fazer a checagem da temperatura de todos os freezers e câmeras frias, datas de validade, produtos, extintores e etc. E ele diz também, olhar bolsas de funcionários e etc. E também coisas semelhantes. Uma das coisas que eu acho muito errada é estar olhando bolsa aqui de colaboradores. Pessoal, se você fizer uma denúncia, isso se chama constrangimento. Entendeu? Isso é constrangimento. E eu vou me aprofundar mais sobre esse caso, pessoal. Eu vou me aprofundar mais nesse caso. Eu vou trazer mais informações. Se de fato, prevenções de perdas. Ele tem obrigação de estar olhando bolsa de funcionários, bolsa de colaboradores. Porque eu acredito que entra aí na questão de constrangimento. É um constrangimento. Pessoal, imagine uma mulher abrir uma bolsa para prevenção de perda. Olhar se o cara está levando alguma coisa ou não. Isso é um absurdo, pessoal. Aí tem mulher que tem absolvente. Entendeu? É muito, muito constrangedor isso. E eu vou me informar direitinho se pode ou não isso, galera. Então, Lucas, o nosso colega aqui, ele respondeu aí. Infelizmente, é função de vocês, tá bom? Então vamos aí para um outro comentário, galera. Pessoal, eu fiz aqui um vídeo falando o seguinte. É bom ou ruim trabalhar em supermercado em 2022? Aí teve uma pessoa que comentou o seguinte, galera. É tão ruim que eu entrei, que eu entrei na época, uma pessoa divertida, bem-humorada, e saiu um cara estressado, chato, com muitas pessoas, chato com outras pessoas pelo estresse que passei tanto tempo de serviço. Ou seja, essa pessoa aqui está dizendo que, de fato, é ruim trabalhar na área de supermercado. Então, eu pergunto para vocês, pessoal, é ruim ou bom trabalhar aí na área de supermercado? Eu sei que, de fato, é algo estressante. Entendeu? Um manda em você, outro manda. É o chamado pau mandado, né? Porque é tanta pessoa que manda em você que misericórdia que você nem consegue aí cumprir aí com as suas atividades. E é complicado demais, galera. E ele comenta aqui. Eita, agora isso daqui eu não vou ler, não, pessoal. É muito extenso. Isso daqui eu não vou ler, não. Porque vai tomar um tempo da beleza. Então, pessoal, no ponto de vista de vocês, é bom ou ruim estar trabalhando aí como um repositor de supermercado? Então, deixa aí nos comentários e vamos aí para um outro comentário, galera. E o interessante aqui, pessoal, que eu fiz aqui um vídeo, é melhor trabalhar de repositor ou vender balas no semáforo? Aí teve uma pessoa aqui, pessoal, que queria muito eu trabalhar no sinal, mas tenho vergonha. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí, pessoal. Pessoal, foi uma pergunta aí que eu fiz, né? Eu gravei um vídeo fazendo essa pergunta aí. O que seria melhor, né? Trabalhar no supermercado ou trabalhar aí vendendo balas no semáforo? Eu tenho um canal, né? Ou melhor dizendo, nesse mesmo canal, se vocês procurarem lá vendendo balas no semáforo, eu trabalhava vendendo balas no semáforo, tá, pessoal? É complicado realmente para quem não tem assim um hábito, né? Ou melhor dizendo, para quem tem vergonha, realmente é complicado. Tá, pessoal? Mas vamos lá, eu quero saber de vocês se, de fato, no ponto de vista de vocês, seria melhor vender balas ou trabalhar no supermercado. Deixa aí nos comentários e vamos aí para uma outra pergunta, galera. Pessoal, eu já gravei aqui vários vídeos falando a mesma coisa que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Tem uma moça aqui perguntando o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá carregando aqui. Tem outras pessoas que comentaram aqui, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Tá vendo? Eu espero que dê para vocês verem aí, tá? Porque está meio complicado aí. Então, deixa eu ler aqui para vocês rapidinho. Ela diz o seguinte. É a Anny Carolina, 2265. Ela diz o seguinte. Vou começar como repositora de laticínio. Estou um pouco nervosa. Gostaria de saber se vai ter alguém para ensinar os novatos. Mais uma vez. Sempre tem, pessoal. Sempre tem pessoas que ensinam aos novatos. Entendeu? Fica mais ou menos dois dias, três dias por ali. Depois você vai andar com a sua própria perna. Só lembrando que laticínio é algo muito complicado, muito sensível. Então, você precisa de muita atenção para não fazer besteira. E outra colega aqui, ela respondeu aqui, ó. Vitória Silva. Ela diz assim. Vou começar também. Estou muito nervosa. Ainda mais que sou a única mulher repositora e o mercadinho é bem vazio. É bem vazio de gente. É, deixa eu ver mais aqui. Parece ser bem vazio de gente. Parece ser bem entendiante. Por causa que não vai muita gente. Ou seja, essa moça aqui também. Ela é uma repositora novata, né? Que está iniciando agora. E provavelmente lá nesse mercadinho, pessoal, não tem muita gente. São poucas pessoas. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu peço a vocês que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Inscreva-se. Ativa aí o sino das notificações para quando sair vídeos novos, o YouTube recomendar para vocês. Dizendo que já saiu mais vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, deixa o teu like que é muito importante para o engajamento do nosso canal. Tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou, como eu já falei, deixa um like. Inscreva-se no nosso canal. Compartilha aí para outras pessoas. E só lembrando também que na descrição desse vídeo vai ter um link do nosso grupo chamado Escola para Repositores. Clica nesse link que você vai aí ser redirecionado. No finalzinho desse vídeo, eu vou deixar aí um vídeo sugerido para que vocês possam assistir. Tá bom, pessoal? Então, forte abraço. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Tchau, tchau.